Olá amigos do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e o vídeo de hoje é para fazer uma homenagem. A homenagem é para o portal Cargo News do meu amigo Luiz Guimarães, que está completando nesse ano de 2021, 20 anos. Desde 2001 o portal Cargo News leva notícias e informações relevantes do ecossistema da logística do comércio exterior na macro região de Campinas e para o Brasil inteiro e para o mundo através do seu portal Cargo News. Quero mandar um abraço e dar meus parabéns ao Luiz Guimarães, que é um dos diretores, o vice-presidente de marketing da Câmara de Comércio exterior de Campinas e região, da qual eu tenho a honra de fazer parte. E quero recomendar que vocês visitem o portal Cargo News, cargonews.com.br. Eu vou deixar os dados de contato aqui nos comentários desse vídeo, acompanhe lá, eu sou um colaborador, escrevo artigos e também divulgo vídeos da Acelera Export no portal Cargo News, tá certo? Acompanhe, é importante a informação, a gente está ligado com tudo que acontece de mais importante no ecossistema do comércio exterior e da logística, tá bom? Então um abraço, sucesso a todos, nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho